Salve tropa! Fica até o fim porque responderei algumas dúvidas sobre o vídeo que postei aqui no canal de como vou gemar a sua conta. Além de que, esvaziaremos a lojinha do Brawl Stars que tá recheada de boas ofertas. Ah, também iremos falar sobre algumas curiosidades sobre Retrópolis. Roda a vinheta! Aê tropa! Tamo na hora de volta. Eu sou o Vini Portento e apresento pra você o Vinix. Portanto, sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vinducas com você se sentir melhor apresentado. Eu já vou falando. Tá chegando no canal? É novinho no canal? Então se inscreva e não esqueça de ativar o sino de notificações no modo Todas. Assim você vai estar recebendo sempre os nossos envios de lives, de shots, tudo que estiver postando por aqui. Não esquece também de desenfrear esse likezão. Desenfreia esse like. Agora é a hora do nosso tema. Então receba a minha tela de jogo. Confere aí. E a nossa tela de jogo tá da seguinte forma. Olha só. Tamo de bra. Vem aqui, vem a Hexa pra gente. É ou não é? Você aí, tá acompanhando esse jogo? Tá acompanhando o Brasil? Tá acompanhando a seleção? Porque iremos falar de Brawl Stars nesse vídeo e também tirar algumas dúvidas sobre o vídeo que postei aqui no canal falando que irei gemar a sua conta. Lembra? Se ainda não viu, tá aqui no canal. É só você ir lá na aba de vídeos e visualizar. É um dos vídeos mais recentes até então do canal. Além de que, iremos aproveitar novamente as ofertas na loja do Brawl. Bom, e no domingo passado, dia 27 de novembro, quem assistiu a grande final do Campeonato Mundial de Brawl é onde tivemos os Zeta Divisions como vencedores daquele troféu massa. Aquele troféu ficou massa, hein? Diga aí se vocês gostaram do design daquele troféu. Vou estar lendo aí nos comentários se você gostou assim como eu gostei. Então, na grande final, a gente acabou sendo surpreendido com notícias fresquinhas sobre o game. Eles falaram que começaremos a ter novidades no Brawl a partir do dia 1º de dezembro. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Porque no dia 1º de dezembro estaremos a famosa e aguardada Caixa Ômega. Eu, particularmente, opinião própria, se vocês querem saber, eu não tô tão empolgado assim com essa novidade. Eu quero muito realmente ser surpreendido por essa Caixa Ômega. Portanto, aguardaremos até o dia 1º de dezembro. Já no dia 7, a novidade fica por conta do novo Brawl Chalking. Confesso que eu não ficava tão ansioso pra saber sobre as novidades do game. Mas acabei entendendo mais a proposta depois de conhecer a forma de publicidade que o game faz. Então, só nos resta aguardar até lá. No dia 12 de dezembro, a atualização já deve virar realidade no game. Essa sim é a parte que mais gosto. Gosto de efetividade, da prática, né? Pra poder a gente aproveitar tudo. Dando seguimento à nossa conversa, vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram nos comentários do vídeo anterior. O Fox Underline HD perguntou. Gente, é pra postar a partir de hoje? Mas, minha gente, é pra postar a partir de hoje? Gente, eu postei o vídeo, já tem um dia que eu postei o vídeo das gemas, né? De gemar a sua conta. E você, Fox! Fox, por favor! Olha só. Mas eu vou responder. Mesmo sabendo que eu já falei sobre isso no vídeo. Só irei ressaltar neste vídeo aqui. Faça o vídeo o quanto antes. Faça o vídeo imediatamente. Faça hoje. Faça agora. Me assistindo assim, ó. Você tá assistindo, tá fazendo o vídeo. Então, faça agora o vídeo pra poder já garantir as gemas na sua conta. Tá esperando o quê, minha gente? Tá esperando o quê? Faz logo esse vídeo. Porque assim você vai ter mais chances de views e de curtidas. Não perde muito tempo. É só seguir as regras. E pronto! Portanto, respondendo, poste o mais rápido possível. A outra pergunta foi do ViniX, Bruno Stars. Ele pergunta o seguinte. Vini, você vai falar quem ganhou em vídeo? Bom, uma boa pergunta. Gostei, Bruno. Porque eu acabei não esclarecendo isso, né? Mas quem é seguidor raiz sabe que eu costumo falar isso muito nas lives, né? Mas, but, vale ressaltar que eu também posso anunciar pelo Discord na comunidade do canal aqui no YouTube. Ah, e olha só. Por sinal, estamos fazendo enquete lá na comunidade. Apareça pra deixar o seu voto, uma curtida e, claro, deixe um comentário. E dessa vez por lá, eu perguntei se você quer a sua conta gemada no Brau. E até agora tivemos mais de 600 pessoas participando. Tendo que 92% acabaram falando que sim! Só bora gemar a conta porque a hora é agora. Então aparece lá e dê o nome. E voltando à pergunta lá do ViniX, Bruno Stars. Claro, podemos anunciar em qualquer uma das minhas redes sociais. Por isso que eu peço pra que sigam as regras. Assim você vai poder saber tudo a qualquer momento que eu estiver postando. Mas é bem provável que anunciaremos em live ou no Discord. Bom, já o Gungum achou que estava lá no mundo de Gungum e não prestou bem atenção no que eu falo no vídeo. Pense aí, Gungum! Olha só, ele fez a seguinte pergunta. Opa, eu queria saber se pode escrever no lugar de falar. Gungum, eu vou te responder. Pode! Fique à vontade. Já o Moxi acabou perguntando. Vini, eu tenho uma dúvida. Eu posso fazer o vídeo em outro canal? Porque eu estou pensando em fazer outro canal e fazer Brawl lá. Se você permitir, ok. Bom, por mim está tudo em paz. Está tudo tranquilo. Boa vibe, good vibes. Porque ganhará realmente o dono ou a dona da conta com mais views e curtidas. É só seguir as regras. Segue as regrinhas e boa sorte. Tim Brawl falou. Vini, eu não tenho Discord. O que faço? Meu filho do céu, em que mundo tu vive, pai? Bom, é só criar uma conta. Tem até aí alguém te respondendo. Já gostei que vocês leem os comentários de todo mundo e já respondem uns dos outros. Já facilita a minha vida. Botei fé aí. E é isso mesmo. Olha só. É só criar uma conta e nesse caso é necessário sim seguir as regras básicas. El Primo Rebaixado perguntou. Vini, pode postar o mesmo vídeo em uma outra conta? El, vou te falar. Fica ligado aí que o mesmo vídeo não. Não faça isso não. Por favor, por favorzinho. E eu quero aproveitar também e agradecer a atenção do Rebaixado aí. De El Primo Rebaixado por ter perguntado se eu tô melhor nesse outro comentário. Olha só. Muito, muito fofo. Sim. Eu ando melhor. Muito bem, obrigado. E é muito bom ler isso. Valeu? Obrigadão aí pelo carinho. Bom, e continuamos com o tema de vídeo. Só que agora falando sobre as ofertas black que voltaram. É claro que vocês sabem que não pude ficar de fora. Vamos comprar essas gemas já pensando nas skins e nas outras ofertas interessantes que possivelmente surgirão. Eu confesso também que eu gostei dessa oferta de gemas com pin porque eu sempre quis ter esse pin do coração. Mas sempre achei caro comprar só o pin. Vamos pegar também mais duplificador de fichas e mais gemas que realmente dispensam comentário. Afinal, caso eu fosse pegar só gemas para o passe, eu pagaria aí mais de 50 conto, né? Bom, a gema tá na mão e também é hora de gastar isso. Porque a gente mal esquentou com a gema e já vemos o quê? Já vemos que tem coisa para comprar. Eu confesso que eu não sou muito de guardar gema. Não sou, não. Muito mais se eu gosto de algum cosmético no game. E sim, eu gostei muito dessas skins retrosas. Apesar, claro, de eu usar poucos esses brawlers. Mas eu acabei decidindo que meio que vou tentar ter uma conta de colecionador do brawl. E vamos também falar sobre algumas curiosidades. Preste atenção. Essas skins vieram em uma atualização antiga. No tempo que nem existia brawpass. Mas se chamava Retrópolis. Para lembrar que as skins também vieram solta ano passado, 2021. E agora o brawl acabou fazendo esse pack com desconto. E selo criando a identidade de conjunto. Oh, massa. E uma outra curiosidade é que a atualização de Retrópolis veio com a chegada da Brawler Bibi. E é o ambiente do Bull. Com seu trio Parada Dura, Bull, Bibi e o Corvo. Eu quero agradecer essas curiosidades. A Wiki Dudu que me passou todas essas informações lá pelo Discord. Valeu. Mas olha só. O bom disso tudo é que como eu ainda não jogava brawl naquela época. Vamos poder adquirir todas essas skins. E com desconto. Agora ligaremos automático. E deixaremos passando aí as compras sendo feitas aleatoriamente. Porque eu irei elencar o meu top 3. Falando das skins que mais gostei deste conjunto. Então vamos dar o terceiro lugar para o 8 Bat com essa skin topzera, brabona, realmente vermelha. Com esse chifre aí prata no meio da testa. Eu vou chamar isso aí de chifre, tá? Porque eu não sei o nome. Mas que remete muito às formas e contornos vintage, né? Que dão essa energia para essa skin. Sem falar na animação do pin. Olha esse pin como é que ficou massa. E o top 2 por aqui fica para a skin do Broke. Gostaram também? Bom, eu particularmente vejo o Broke aí cheio de personalidade. Com esse poçante transvertido de bazuca. E essas cores vibrantes, me digam aí. Me permitam a dizer que é a bazuca para o Broke mais braba e colorida que existe no brawl. É ou não é? E por aqui o top dos tops fica com a skin do Barley. Para mim, só ela já valeu a compra. Primeiro, o que é bem atípico com a skin assim. Na minha cabeça vem aquelas cenas de filmes de ação. Que é um gênero que eu gosto. Ação e filmes de heróis. Sabe aqueles filmes onde o agente é infiltrado, se fantasia de algo e sai para cumprir as missões? Eu acho que aí ele recebeu a missão de se vestir de Piper e tome-lhe a tortada. Gosto muito disso. Bom, esse foi o meu top 3. Mas se você quiser elencar também algum top 3, é só deixar aí nos comentários. Entre essas 5 skins, quais são as suas 3 favoritas? Eu vou estar lendo. E é claro que eu vou jogando e testando essas skins por aqui em off. Mas postarei shorts com cada uma delas. Portanto, fiquem de olhos nos próximos shorts. Ative o sino de notificações já. Imediatamente para não perder nada. Comenta sempre nos vídeos falando o que achou. Tamo fechado assim ou não tamo? Valeu, espero que tenham gostado. Vamos seguir na torcida pela Seleção Brasileira. E até a próxima. Tchau.